Fala galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para instalar esse aplicativo aqui ó, DJI GO 4 LR, essa é a versão 2019, eu tinha baixado outra versão aí, só que essa outra versão estava com algumas partes em inglês e outras partes em português, e tinha alguns erros aí de, alguns erros aí que fizeram na modificação, aí agora estou com essa modificação aqui ó, já foi o Fabio Guirello que passou para mim, e vou instalar aqui no celular, vou fazer o passo a passo desde o começo aqui, vou conectar no drone também, vou mostrar para vocês aí, está instalando aqui ó, vamos lá galerinha, está instalando aqui ó, o Fabio Guirello que mandou para mim, essa versão 2019, nós está testando os aplicativos para ver qual aplicativo é melhor, esse aplicativo aqui que ele me mandou, também tem a ver, tem o, como que fala, o modo de voo lá, Cinematic, que faz o drone a 50 por hora, 53 por hora, até 60 por hora, depende da coragem do piloto né, o meu Spark, eu já fiz a 30 por hora, no outro aplicativo, ó, o aplicativo já instalou aqui, vamos clicar aqui em abrir, ó galera, diferente, totalmente diferente, o Mavic, já está igual a LR 2019, vamos aqui ó, permissão, não perturbe, vamos lá, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos voltar, vamos colocar aqui, aceito, ó, registro, se não tiver o cadastro, e colocar acessar, vou colocar aqui acessar, é galerinha, voltamos aqui mais uma vez, aqui é a tradução aqui ó, 2019, 2019, pelo Leo 6316, mas quem me voou esse aplicativo aqui, foi o, o Fabio, é, Grelo né, ele testou também esse aplicativo aqui, vamos colocar aqui ó, voar, lá embaixo lá, o, não carregou o mapinha, vou ligar o wi-fi aqui, vai chegar um monte de mensagem aí, mas nós vamos carregar esse mapa aqui agora, vamos carregar esse mapa aqui, vamos colocar satélite, vamos ver aqui, vamos abrir o mundo inteiro, é assim que a gente, por causa que a gente for, a gente vai, vai ter, a imagem do mapinha aí no drone, vamos abrir aqui, enquanto isso drone tá ali, GPS fraco, ATTI, basta dentro de casa né, então deve ser por isso, vamos abrir aqui, expandir a imagem, mas tá, aqui ó, certinho, GPS fraco, vou ir com atenção, vamos clicar aqui na configuração, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, o mapinha já tá lá embaixo já, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui pro KM, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, 80 metros, certo, modo inteligente, esse aqui não vou mexer em nada, aqui no sensor desligado, como eu sempre vou, aqui ó, não tem muita opção de canal, o outro lá que eu tinha, tinha mais, opção de canal aqui ó, não tava aparecendo aqui ó, mas vamos ver né, vamos testar esse aplicativo aqui também, ô, desculpa, aqui é outra coisa, configuração da transmissão de imagem, que é a configuração da transmissão de imagem, o outro não tinha isso, aqui sim é dos canais, tudo modificado, bateria, aqui no gimbal, deixa aqui nos 14 aqui, mais ou menos isso, e aqui, é cachê local para gravar vídeo, deixar cachê por enquanto aqui, eu tiro, vou deixar por enquanto, vamos deixar em 4G, a imagem, posição automática de cachê, é isso aí galera, tem uma hora para configurar aqui, tudo dentro de casa tá em ATTI, vamos ver se aparece a opção ó, vou colocar aqui aceito, aqui ó, modo filme, quando clicar só vai dar quando a gente estiver voando, vamos mexer ele aqui, vamos tentar decolar ele aqui dentro de casa aqui, e aí 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 Fala galera, beleza? Estamos aqui pra mostrar O aplicativo aqui novamente J.I. Go Go 4 LR Essa aqui é a versão 2019 Tá bem top Tá todo em português Vamos puxar aqui o mapinha aqui, ó Primeira vez que eu tô voando com ele aqui Primeiro que eu vou testar vai ser o Retorno to Home Vamos lá, Retorno to Home Vou botar aqui no ponto Vamos lá Acabei de iniciar o Spark aqui Vamos um pouco longe aqui Vamos subir 80 metros já Ó, entrando 21 20 por hora Vou fazer a primeira assim, ó Deixa eu colocar aqui no modo Modo Cinematic Colocar OK Vamos testar aqui o velocidade no modo Cinematic Ó, já passou de Passou de Tá em 46, 47 Mas por enquanto eu vou testar aqui O Retorno to Home Vamos ver se ele volta aqui pra casa certinho Vou subir 80 por hora aqui, né? Que ele vai subir 80 Deixa eu apertar aqui pra voltar Vou apertar aqui pra voltar Vou apertar aqui stop, né? Voltando pra voltar Voltando pra casa Tem tempo pra retornar aqui Tá subindo Retornando um pouco Vem de pouquinho Vamos ver se ele vai parar aqui Acabou de parar aqui É, galerinha Tá retornando normal Pra gente poder ficar sossegado, né? Vamos cancelar aqui Vamos cancelar aqui Ó, pra você ver a imagem como tá top, ó A imagem como tá top Vamos fazer o seguinte Deixa eu cancelar aqui o Modo Cinema Vamos colocar no Modo Cinema de novo aqui Vamos ver Agora acho que ele chega a 50 por hora Ó, tô virando aqui, ó Ele não tava esparando gimbal Ó, tá indo a 46 48 O vento deve estar pra cá Entendeu, galera? Então por isso que ele deve estar assim Mas, ó O modo de rolo aí tá muito bom Pra pilotar Deu uma falha aqui agora Mas nada demais Tá valendo de boa Tá 40 por hora Comparação a antes Que não Que não ia tão rápido assim Ele já é peru, já, ó Ele já é peru Espero que não tenha Nenhum pipa pra lá, né? Pegada por causa de férias Olha a fábrica de cimento ali, ó Subir um pouquinho Subir um pouquinho a mais aí Porque Aqui não tem nenhum Como que fala? Aqui não tá tendo nem Nem avião passando mais Ali a fábrica de cimento ali, ó Ali tá a rodovia de bandeirantes Ali a pedreira Ó, tô indo sem perder sinal nenhum, ó Eu ia antes Antes até aqui, mais ou menos Já começava a perder sinal Eu não tô gravando Ele não vai cair Ele vai ver aqui E a Rosina de novo Deixa eu colocar voltando Pra ver se ele vai mais rápido agora Ó, no modo esporte Não, no modo esporte Não, no modo cinemático Essa versão 2019 Não tá passando Não tá chegando a 50 E voltando, ó Tá em 42 Pronto, tá chegando a 50 agora 51 Deve ser porque tá dando um vento aqui Entendeu? Tá dando um vento ao contrário aí Agora ajudou Tá com um pouco de vento aqui Mas é isso aí, galera O aplicativo tá testado Aprovado Dá pra fazer Os rasantes Estamos em 55% de bateria Eu não fui muito longe Pra não ficar arriscando, né Com o aplicativo Eu tô testando ele agora Já me arrisquei Até demais Já indo longe Deixei pra fazer A imagem que eu achei Em 4G E aí, galera Essa velocidade aqui Tá boa Pra fazer uns voos Aqui, essa área aqui Não tem muito mato Quer dizer, na verdade Não tem Avião passando, né Então é sossegado Isso aí, galera O aplicativo tá top, ó Pelo menos até agora Aqui, não deu melhor nenhum Aqui pra cima Aqui é perigoso Tem uns pipos Por essa hora aqui Que nós estamos falando, né Olha só Segredo, deu para aproveitar até fazer um rolezinho aqui na vida Lembrando que no modo normal não ia nem 20 por hora Chegando em 46 e 47, tá bom 54, 55, 57, os caras viram e os caras piram Os caras viram e os caras piram O carro já ficou doido, já que eu cheguei em 53, imagina 57 Bom, parei de acelerar aqui Ele vai diminuindo a aceleração devagar A bateria até que durou Estou descendo aqui, ali embaixo Estou na sombra aqui Quem me viu essa versão aí foi o Fábio Essa versão aqui está top, está filézinho Filé dos filés Aqui é o posto de combustível Desculpa aí galera, não é corona não hein Estou na torre celeste aqui que eu tenho O campo aqui ó, está reformando Tem um barranco aqui ó Está caindo, mas é de boa Está caindo, mas não dá nada não O drone ficou macio até para fazer os orbital Olha, estou controlando isso daqui ó Nível de bateria baixo Já que mostrou que está nível de bateria baixo aqui Então vamos retornar aqui né Para não ter pior Sai galera, deixa seu like, curte e compartilha Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.